Fala, torcedor do gigante. Informação vazada agora. De última hora. Ninguém imaginava. Acabou de ser anunciado. As especulações já estão causando alvoroço entre os torcedores. De acordo com informações do site Super Vasco, o staff preferiu não comentar sobre o assunto, mas o suspense pode significar comemoração para a torcida. Se você é novo aqui no canal Notícias do Vasco e não quer perder os próximos acontecimentos do gigante da colina, se inscreva agora mesmo, pois eu vou te mandar tudo em primeira mão. Aproveita e deixa seu like. Para o YouTube não para de te mandar essas informações. Possível chegada de craque direto da França para o Cruz Maltino. Chegam informações da França de que o goleiro Léo Jardim, do Lille, nome muito cogitado, estaria vindo para o Vasco. O gigante ainda não fala de negociações. E aí, torcedor Cruz Maltino? Na sua opinião, Léo deve ou não vir para o Almirante? Coloque nos comentários. Sua opinião faz total diferença.